Quem é que não gosta da primavera? Por um breve período de tempo, nós podemos caminhar pelas ruas e nos deparar com o colorido das árvores e também das flores. Apesar da beleza da estação, nesta época se intensificam os casos de alergias respiratórias. Quem sofre de rinite alérgica, por exemplo, costuma espirrar mais vezes durante o dia, apresentar mais coriza e coceira no nariz. Mas afinal, por que isso acontece? O que acontece é que a nossa região, a região sudoeste do Paraná e a região noroeste de Santa Catarina, são regiões onde a alergia ao pólen é muito mais frequente do que em outros locais. Inclusive, isso já foi citado até em congressos nacionais da nossa região. Aqui nós temos, inclusive, algumas cidades onde isso é muito característico, aqui no sudoeste do Paraná e no oeste de Santa Catarina. O que acontece é que as pessoas que têm alergia ao pólen, elas têm alguns sintomas, principalmente a rinite, a conjuntivite, e eventualmente, se a pessoa tiver uma asma, ela pode se exacerbar, ela pode piorar. Para que a estação das flores não se torne uma inimiga da saúde, é preciso prevenir o problema. O modo mais prático e mais fácil de fazer o tratamento com relação a isso é a pessoa tomar um antialérgico que não tenha corticoide e que a pessoa faça medicamentos de uso local com corticoide em microdose na via nasal. De um modo geral, com isso, se controla o quadro tanto das queixas nasais como das queixas oculares. O que nós não aconselhamos é que sejam feitas, em alguns locais, são feitas injeções de corticoide, que duram em torno de 20 a 30 dias. Nós não aconselhamos a fazer isso sem haver uma orientação médica. Em tempos de gripe, os sintomas podem ser confundidos. Por isso, é necessário estar em alerta. É importante diferenciar um quadro viral, um quadro de gripe, onde a pessoa tem mal-estar, eventualmente febre, dores pelo corpo, coriza, de um quadro de sinusite, que neste ano também nós vimos muitos quadros de sinusite, coisa que não se via anteriormente. Na sinusite já é diferente, a pessoa tem, às vezes, dor de cabeça, uma secreção nasal amarelada, um mal-estar mais acentuado.